Olha só, estamos aqui na CinemaCon 2024 e hoje, dia 9 de abril, teve o painel da Warner Brothers, onde a gente teve uma porrada de lançamentos sendo mostrados aqui. Entre eles, a gente teve o primeiro trailer de Coringa 2, Delirio A2, né, que é o filme que continua o sucesso lá de 2018, 2019, do Todd Phillips, né, que ele esteve aqui no palco, já fiz um vídeo aqui falando, né, explicando tudo sobre o trailer. A gente teve um trailer e várias cenas inéditas de Beetlejuice. A gente teve também uma grande cena, uma não, várias grandes cenas de Furiosa, uma saga Mad Max. E também tivemos o primeiríssimo trailer e as primeiras cenas de Mickey 17, Mickey 17. Um filme de Bong Joon-ho, o diretor de Parasita, o diretor de Okja, um dos diretores mais talentosos dessa geração, um sul-coreano que ganhou quatro Oscars, né, o filme Parasita, ganhou quatro Oscars quando o Parasita foi lançado. E eu diria pra vocês que um dos caras, né, um dos nomes mais proeminentes, mais importantes que a gente tem aí no cinema atual. Ele faz esse filme ao lado de um outro ator que é um baita de um nome que a gente tem também no cinema hollywoodiano, no caso, que é o Robert Pattinson. O nosso Bruce Wayne, atual Bruce Wayne, conhecido por Crepúsculo e vários outros filmes, como Bom Comportamento também, que é um filmaço. Eles dois se juntam em uma ficção científica que fala sobre um cara, né, sobre um cara muito comum, um cara muito normal, que tem uma missão, né, tipo, ele trabalha em uma estação espacial, em uma nave, que vai explorar outro planeta, e toda vez que ele vai explorar esse planeta e a missão dele falha, ou ele morre, ele volta pra essa nave e clonam ele de novo. E nisso tem um ciclo infinito de clonagem. Na verdade, não infinito, porque tem os números dos clones. E em determinado momento, ele começa a descobrir algo muito importante que está sendo feito por trás de toda essa arte, de toda essa ferramenta, esse mecanismo de clonagem que tá rolando. E aí, o que que acontece, gente? No trailer que eu assisti aqui, foi a primeira vez que passaram cenas desse filme. Esse filme, inclusive, ia ser lançado em 2024, e há um tempinho ele foi adiado pra 2025, dia 31 de janeiro de 2025. Pra mim, tem muito aí de uma estratégia da Warner, provavelmente, pra colocar ele perto da temporada de premiação, né, do tipo, já que você tem dois grandes nomes que podem estar presentes no Oscar e tudo mais. Só que o que me pegou de surpresa aqui, gente, é que tem muita comédia nesse filme, além da ficção científica. E isso é muito, muito a pegada de Bong Joon-ho, pra quem assistiu O Hospedeiro, né, um dos melhores filmes dele. E o próprio Parasita sabe o quanto que ele usa da comédia no cinema de gênero que ele gosta de fazer, né, como ele mistura vários gêneros num filme só e nunca deixa a comédia de lado, porque a comédia, de fato, é uma das ferramentas que ele usa pra que ele consiga levar toda a crítica que ele quer pra um determinado assunto e tudo mais. Então, e lembrando, né, esse filme é baseado num livro que chama Mickey 7, e não 17, e o próprio Bong Joon-ho brincou com isso aqui no painel, ele e o Robert Pattinson estavam aqui, falando que ele vai matar o Mickey mais de 10 vezes, né, porque o filme, quando fala Mickey 7, são 7 clones que aparecem aqui. Mas vamos lá, como é que começa o trailer? Bicho, começa com uma cena muito específica, assim, do tipo, sabe aquelas cenas de filme de ficção científica no espaço e tal, onde você tem um shot, né, do espaço, assim, uma cena do espaço e uma nave vem aparecendo, tipo Star Wars, assim, sabe, tipo, o Destroyer do Império, mas vai aparecendo, e aí, tipo, uma trilha sonora bem soturna e tal, como se alguma coisa muito importante fosse acontecer, e aí você vê o rosto do Robert Pattinson aqui assim, né, tipo, só com aquele capacete de astronauta, e de repente tá acontecendo alguma coisa, né, que ele começa a falar com uma voz muito, mas muito esquisita, eu não consegui reconhecer nem, eu falei, bicho, não é possível, aquilo daqui é a voz do Robert Pattinson, aí ele começa a falar e ele tá pedindo ajuda pra alguma coisa, quando de repente ele levanta a mão, assim, na hora que ele levanta a mão, mano, passa um, tipo, um negócio, um guindaste, assim, xablau, corta a mão dele, aí a mão dele começa a voar no espaço, nesse momento começa a tocar, eu acho que é Kit in the Head, eu acho que é alguma música, assim, que, tipo, tem uma vibezinha meio de comédia, assim, meio animadinha, que quebra com toda a expectativa de ficção científica super pesada, e aí, cara, é uma sucessão de cenas que mostram a questão da clonagem, então, o Robert Pattinson, o Mickey, aqui é um cara muito comum, assim, muito meio, sabe, meio mirradinho e tal, e ele é um tripulante dessa grande equipe que tá nessa nave, que tá indo fazer essas missões de exploração em um planeta cheio de neve, parece Hoth, de Star Wars, assim, sabe, e ele é jogado num buraco lá dentro, onde ele enfrenta monstros gigantes, tipo um gigante mesmo, tipo um bichão gigante, assim, e ele morre, aí ele é queimado, ele é engolido, aí a galera traz ele de volta, coloca ele dentro de uma cápsula, usa o material dele, né, genético e tudo mais, e clona ele e vira outro cara, e isso acontece várias vezes, e as mortes são meio escabrosas, e as pessoas começam a questionar a questão do, tipo, como que esses clones são feitos, e, tipo, eles têm personalidades diferentes, né, e aí em determinado momento, um clone sobrevive à missão, só que tá sendo feito outro, pelo que dá a entender ali, e aí eles dois começam a ter o embate, o Mickey 17 e o Mickey 18, né, é o que parece acontecer ali, e eles dois começam a tretar, e são duas personalidades muito diferentes, assim, um é que, tipo, não tem esperança nenhuma, porque ele sabe meio que vai morrer, o outro é que, tipo, não tem paciência pra nada, não quer conversar nem com nada, quer aproveitar as coisas que estão acontecendo, e eles dois não se aguentam, e eles não têm, obviamente, como são clones, eles não têm nenhuma estética, tipo, visualmente, eles nem se transformam, assim, eles meio que nem usam roupas diferentes e tal, são dois Robert Pattinson o tempo inteiro, e com tons de voz um pouquinho diferentes um pro outro, sabe, coisa muito pouca. O vilão, que parece ser um, sei lá, um chefe da corporação aqui, é o Mark Ruffalo, que mais uma vez tá num papel de comédia, assim como ele fez em Pobres Criaturas, e parece estar hilário, ele tem um par romântico com a Toni Collette, maravilhosa de hereditário, incrível atriz, também parece uma dupla muito interessante, e aí aparece depois um cara que me chamou super atenção, porque ele parece ser um parceiro, assim, do Robert Pattinson, meio doidão mesmo, que é o Steven Yeun, né, o cara que fez Beef, o cara que fez The Walking Dead e tudo mais, baita de um ator também, e aqui eu fiquei bem impressionado com esse trailer, porque, tipo, várias cenas de ficção científica com efeitos especiais muito de primeiro, assim, coisa de espaço mesmo, gente, tipo, nível interestelar, assim, sabe, coisa bizarra, e com muitas criaturas, bastante violência, e me pareceu que tem muita treta sobre o papel do homem comum na sociedade, sobre como o sistema manipula a pessoa, o que é completamente bom, John Woo, aquilo ali, né, se você já assistiu Hospedeiro, se você já assistiu Walkja, se você já assistiu Parasita, é um filme que consegue usar de elementos pop, como comédia, como ficção científica, pra falar sobre coisas muito atemporais, sem perder o senso de humor, que pra mim é uma das grandes características do bom John Woo, assim, ele conseguir fazer um filme como Hospedeiro, que é um horror com ficção científica, né, ou o próprio Parasita, que tem elementos de terror ali, mas que existe uma intensidade no debate social que ele tá propondo ali, que faz a gente sair do filme com entretenimento, rindo, sentindo medo, levando susto, ou bem num romance, e eu ao mesmo tempo falando, caraca, mas você viu o tanto de camada que esse filme tem? E me parece que esse filme tem também, eu gostei muito do trailer. Bicho, o Robert Pattinson tá esquisitaço, e ele já é um cara esquisito, né, não só porque ele fez Crepúsculo e ele é o Batman, mas tipo, ele, eu sempre achei ele um cara esquisitérrimo, assim, eu lembro de um vídeo aqui no Omelete, que eu fiz muito, mas muito antes de anunciarem o Robert Pattinson como Batman, procurem depois esse vídeo aqui, eu acho que, inclusive, é um dos meus vídeos de despedida da primeira vez que eu passei no Omelete, que eu falava, né, do tipo, cara, esse cidadão aqui tem cara de Bruce Wayne, sabe, branquelo, que viveu numa caverna, tipo, meio, sabe, aqueles playboy meio maluco, assim, tal, precisava dar uma encorpada, e foi o que aconteceu. E ele tem esse aspecto dessa comédia quase involuntária de algumas coisas que ele faz, como no filme Bom Comportamento, ou no Roven, né, que é um outro filme de faroeste que ele faz, o High Life, que é um filme de ficção científica, cara, eu sou fã do Robert Pattinson, eu acho ele um baita de um ator, sempre achei. E eu acho que nesse filme aqui a gente vai ver uma parte dele mais esquisita e de comédia que não foi tão explorada, e o bom John Woo falou isso aqui no palco, perguntaram pra ele, né, a Pam Abdi, perguntou pra ele, ela que é a co-CEO do Warner Studios, e o Michael DeLuca tava também no palco, perguntaram pra ele, assim, tipo, por que escolher o Robert Pattinson, né? O Robert Pattinson falou que era um sonho da vida dele, trabalhar com o bom John Woo, e ele falou, putz, eu escolhi ele porque ele é meio esquisito, ele tem um olhar meio esquisito, e aí ele depois elogiou ele bastante, falando que ele é um cara extremamente criativo, que ficou impressionado com ele no set e tudo mais, e parece ser uma parceria que tem tudo pra dar certo, tudo, tudo, tudo pra dar certo. Dia 31 de janeiro, o filme estreia, e pra mim já tá ali na minha listinha, vai ser um dos primeiros grandes filmes que eu vou querer assistir no ano que vem. Deixa os seus comentários aí, não tem data ainda pra sair esse trailer, então fica de olho que a gente vai comentar e analisar tudinho na hora que ele sair aqui, beleza? Fica ligado que tem mais coisa de CinemaCon saindo por aqui, hein? Valeu!